Quando você deve suspeitar que a tosse está ficando de uma gravidade um pouco maior, pode estar acometendo o seu pulmão. Quando você aumenta a sua frequência respiratória, você fica com a respiração mais ofegante, acima de 22, 24 respirações por minuto, é algo que deva levantar a sua lebre sobre possível acometimento pulmonar, se a sua tosse está acompanhada de dor torácica localizada. Com a confiança aí no caso. Bom, tosse. Tosse e gripe, eu acho que a tosse é uma situação, né, doutora Elisa, que para quem está tossindo não é legal, é ruim também, né? Para quem está do lado fica incomodado. Se você está em um ambiente familiar ainda você tem um determinado limite e se você está em um ambiente de trabalho ou em um ambiente público, quando alguém tosse depois de 2020, a pessoa já olha para o lado ali, meu Deus do céu, o que está vindo junto com essa tosse aí no caso, né? O que é a tosse? Qual a importância da tosse? Em que momento que eu posso tomar um antitucígeno ou algum produto que me alivie essa tosse? Essa pergunta eu acho, assim, a mais importante da live, tá? Por quê? Porque, assim, a tosse, a pessoa tossiu, ela já acha que é do pulmão. Então, a gente já tem que começar com esse conceito de que o nosso sistema respiratório, nós temos receptores de tosse desde aqui do nariz, a garganta, traqueia, laringe. Então, qualquer acometimento das vias aéreas superiores também pode dar tosse, tá? Então, nem toda tosse é pulmonar, de origem pulmonar, tá? Na gripe, no resfriado, você vai ter, então, um aumento de secreção, acúmulo de secreção e inflamação das vias respiratórias. Então, você vai ter tosse em decorrência disso. A produção de catarro vai aumentar a tosse, porque a tendência é você tentar expelir essa secreção que está te obstruindo a respiração. Uma coisa importante também é você ver que a coloração do catarro não define se aquilo é bacteriano ou viral, porque muitas vezes as pessoas falam, meu catarro está verde, está amarelo, eu preciso tomar antibiótico. E não é assim. A cor do catarro simplesmente define que existem substâncias ali da cápsula, do vírus, da própria viral, da própria inflamação, que vai produzir aquela coloração. Então, não quer dizer que precisa de antibiótico quando o catarro está amarelo ou verde. Esse é outro conceito super importante. Quando você deve suspeitar que a tosse está ficando de uma gravidade um pouco maior, pode estar acometendo o seu pulmão. Quando você aumenta a sua frequência respiratória, você fica com a respiração mais ofegante. Acima de 22, 24 respirações por minuto, é algo que deva levantar a sua lebre sobre possível acometimento pulmonar. Se a sua tosse está acompanhada de dor torácica localizada. Então, quando você respira fundo, você tosse, você sente uma dor em determinada localização do pulmão. Pode ser também uma pneumonia. E se a pessoa tosse com sangue, ela também pode ter aí uma complicação um pouco maior e deve levantar suspeita de algo mais sério. Então, são mais essas as possíveis complicações aí que você deve tomar cuidado. E onde que entra o antitussígeno, né? Que tem aquele... O antitussígeno. Eu não consigo, eu preciso parar um pouco de tossir, eu posso tomar o antitussígeno? Qual que você indica do ponto de vista natural e em que momento que eu posso entrar com o antitussígeno alopático? Outro conceito, né? Que é a questão dos xaropes. Os xaropes servem para tirar dinheiro do povo, digamos assim. Eles não têm eficácia comprovada, tá, Betete? Eles são sedativos na maioria dos casos. Então, você inibe uma resposta de defesa do seu organismo sem tratar a causa. Então, para isso, você não tem eficácia nenhuma. Então, é importante você saber a causa, porque tratando a causa, você vai parar de tossir. Que é basicamente fazer a lavagem do nariz, usar antivirais, usar todos esses suplementos que eu falei, e antibióticos quando indicados. Então, antitussígeno eu não indico para nenhum paciente, não indico gastar dinheiro com nenhum tipo de xarope, sequir, droopropizina, todos esses que são sedativos à tosse, que se você ceda à tosse, imagina, se você está com uma bactéria no seu pulmão, você para de tossir, ceda à sua tosse, você vai deixar a bactéria atuar livremente. A tosse é um mecanismo de expelir o catarro, expelir os micro-organismos. É um mecanismo de defesa. Se você impede a tosse, você pode piorar o seu quadro, muitas vezes. Então, infelizmente, a pessoa naquela linha do tempo, da evolução da doença, começa aqui, evolui, depois vem a melhora, ele tem que passar pelo processo da tosse. Com certeza. A tosse é um mecanismo de alerta do nosso organismo. Você não deve impedir a tosse. Inalação. Que tipo de inalação, tanto a criança como o adulto, né? Ah, eu sou adulto, não preciso fazer inalação. Qual que é a recomendação do processo de inalação num momento de gripe, aquela gripe brava, vamos dizer assim? Tá. Algumas pessoas, Betete, têm predisposição a ter chiado broncoespasmo, né? Aquele broncoespasmo que as pessoas que têm asma têm. Principalmente aqueles que tiveram quadros na infância de asma ou bronquite, que o pessoal chama de bronquite, mas é asma. Então, às vezes, na fase adulta, a pessoa tem um quadro gripal muito forte, né? A gente viu isso muito na COVID, e a pessoa voltou a ser asmática, após esse quadro gripal. No momento da gripe, você tem uma inflamação das vias aéreas, dos brônquios, e nesse momento você pode ter o fechamento desses brônquios, causando um broncoespasmo, dando aquele chiado, aquele som de gatinho no peito. Nessas pessoas, você pode ter necessidade de fazer inalação com broncodilatadores, tá? E, muitas vezes, até corticóide inalatório. Então, nesse sentido, algumas pessoas, não todas, vão precisar fazer inalação. Inalação com soro, só, eu não indico, para aquelas pessoas que não estão tendo sibilos ou chiado. Eu indico mais a lavagem nasal, porque ela é muito mais efetiva. A inalação só com soro vai hidratar um pouco a mucosa, mas não vai fazer aquele mecanismo de você retirar mesmo a secreção, como é feita com a lavagem de alto fluxo nasal. Então, lavagem só com... Inalação só com soro fisiológico não faz muita diferença, na verdade. Parece, né, doutora Elisa, que é uma resfriada, é uma gripe, mas eu queria continuar aqui a nossa linha de raciocínio. da gripe pode evoluir para que tipo de doença e qual que é o cuidado que vocês, profissionais da área da saúde, principalmente os pneumologistas, querem evitar o máximo possível dessa evolução da gripe para uma doença mais grave. E qual que seria essa doença mais grave? Então, algumas pessoas que têm gripe, principalmente as pessoas mais idosas e com comorbidades, têm a evolução para a pneumonia bacteriana. Então, esse é o principal medo. E a própria pneumonia viral, o próprio vírus pode dar uma pneumonia. Foi feito até um estudo recente no Brasil que mostrou que, no Hospital das Clínicas, na verdade, que é um hospital de referência, que a maioria das pneumonia em adultos era causada por vírus, tá? Mas ali é um estudo meio enviesado porque lá tem casos muito mais graves, tá? Mas a pneumonia viral, a pneumonia bacteriana, qual é o risco dessa evolução? Para síndrome respiratória aguda grave, que é aquela evolução que as pessoas ficaram com tanto medo, principalmente na época da COVID-19, que é um grau de inflamação intenso no pulmão em que você impede as trocas gasosas. Então, o indivíduo fica com o pulmão totalmente tomado de células inflamatórias e ele não consegue trocar o oxigênio, receber o oxigênio para os seus órgãos, né? Então, isso pode levar a um quadro muito grave de falência de órgãos e óbito, tá? Então, esse é o maior medo da gripe, de evoluir para esses tipos de pneumonia, tanto pneumonia viral, e aí e aí Obrigado.